Bom dia, boa tarde, boa noite. É, quer dizer... Estou aqui em 2010, 2011, né? Trouxe para a sua oficina para saber o que está acontecendo. Batedeira, desmercando por aí e não descobriu o que é. Eu trouxe aqui e descobri já o que é. Eu pensei que era acionador de corrente, né? Mas não é não. Ele disse que é o eixo do comando, né, irmão? Né? O eixo do comando. É o eixo do comando. E vai olhar as válvulas, vai ver o que é, verificar. Depois que desmontar tudo aí, vai saber o que é. Porque a mão aumenta a válvula, entendeu? Se gostou, deu like aí, agradeço aí, viu? Fez 2010, 2011. Se ele dá 250. Está tirando ali as caranagens, né? Aí vai virar o cabeçote fora. E assim eu faço outro vídeo aí mostrando a vocês como ficou essa Fez 250 cilindrada, ok? De querer comprar uma, é boa, viu? Ela é boa. Comprei agora e eu gostei, viu? Macia, econômica e andadeira, viu? Boa mesmo. Agora cuidado pra você comprar uma boa, um motobom. Pra não pegar pra gente. Porque tudo é caro da Yamaha, viu? Gostou? Deu like aí. Até outro vídeo aí, ok? Gostou? Tchau. 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 Obrigado.